Vamos, dá-te danculo! Fui, dá-te danculo! Me parece que está em 5 de avião! Não, não é para você, não é para mim. E aí 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 O problema é que é ruptuosa O ca e acum? În padure? Da Dar nu stiu unde ești Te duci pe jos? Te duci pe jos? Te duci pe jos? Sau o luăm și cazul nu te ducem spatele Da, e nu mă duc, cazul nu te ducem spatele Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 Asta é paciência, se não se prende. Vamos lá. 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 Olha lá de fora! O que você faz, Gabi, de flou, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.